Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente da Praça da Quadra, aqui é Quadra 2, né? Quadra 2, a Praça da Quadra 2. Pois bem, hoje Petrolândia, hoje dia 1º de julho de 2022, Petrolândia, nossa querida cidade, faz 113 anos. Por sinal, eu acabei de sair, registramos já matérias hoje no blog de Assis Ramalho, por exemplo, teve o hasteamento da bandeira logo cedo, logo cedo teve o hasteamento da bandeira com a participação do prefeito Fabiano Marques, do vice Rogério Novaes, também o presidente da Câmara, o Dedé de França, enfim, secretários e a população em geral. Estiveram lá, teve o hasteamento, depois teve o café da manhã e agora, nesse exato momento, estou saindo da igreja, onde aconteceu a missa santa, a Santa Missa, celebrada pelo Paraco Luiz Augusto, em alusão aos 113 anos de Petrolândia. Inclusive, estava lá o prefeito Fabiano Marques e o Rogério Novaes, vice, enfim. E teve também o corte do bolo, teve um corte do bolo hoje, João Bosco, dos 113 anos, lá dentro da igreja, que foi algo muito emocionante, muito legal. Mas agora, eu quero falar de um filho de Petrolândia, poeta, uma pessoa carismática, que sempre homenageia a Petrolândia no seu aniversário, não só no seu aniversário, mas eu acho que diariamente, João Bosco de Mello, o nome dele é esse, João Bosco de Mello, o poeta João Bosco de Mello, que, casualmente, quando eu saio, né, quando eu saio da igreja, encontro, né, quando eu estava me dirigindo para a minha casa, minha residência, onde fica a redação, encontro o João Bosco de Mello aqui, que estava à minha procura com, é, com essas mensagens para Petrolândia. João Bosco, primeiro, Petrolândia está de parabéns, agora, Petrolândia está de parabéns também, por ter um filho tão ilustre igual a você. João Bosco de Mello, é, fale um pouco aí sobre a emoção de mais um aniversário de Petrolândia. Eu gostei de falar de Petrolândia, meu amigo, fala da, 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 é, recorda as ruas, o carro de cor da estação, o cinema de Valmir, Ah, cinema de Valmir. A gente tem o Dalila, Sansão e Procili. É, é verdade. Ah, eu gostei de falar de Petrolândia, meu amigo, é maravilhoso também falar de gabrigo dos mil, da escola Pituxinha. Tem tempo gostando, maravilhoso Valdir que soriano Lembro, lembro, eu tava lá Eu não sou cachorro não É um ciclista que passou 3 dias Circulando na cidade João Bustimelo lembrando a história da velha Petrolândia Aqui na nova Petrolândia Em 1º de julho de 2022 E foi bonito no 5º de palácio Do lado do campo de aviação Com certeza Do lado do colégio normal Municipal de Petrolândia João Bustimelo, você é muito emotivo Eu também sou, né, eu também sou Petrolândia velha ainda tá na mente, nunca vai sair da mente Sua e minha, não de nós Quer ler alguma coisa aí? Lembrando que todos esses versos João Bustimelo estava à minha procura Para me entregar E pra gente publicar no blog de Acerramagem Conta um pouquinho aí, um pouquinho, resuma aí Eu gosto de desafio, falo com satisfação Pois eu vou contar agora Faço uma revelação Petrolândia de outrora E Petrolândia de agora A nossa grande paixão E Petrolândia Tinha a igreja matriz E o grande rio São Francisco Terra de um povo feliz No qual eu me identifico Com o bíblio da luz divina Tem a presença divina De Gilberto Parque Lima E Petrolândia de outrora Lembrando lá da Rua da Linha E do Abrigo de Osmil Da Escola Petuxinha Do Parque Infantil Do Clube do Pissarrinha Da Casa da Miganinha E da Rua do Funil E Petrolândia Que maravilha Que maravilha É maravilhoso É maravilhoso né João Bosco Resumindo aqui o final É, resumindo Fica à vontade aí É João Bosco de Melo No aniversário de Petrolândia Cento e treze anos Vamos lá João Bosco Lembrando do Independente De Futebol Clube Epa O Botafogo de Heraldo Cantagalo de Labi Do Pelota de Sejão De Vavote e o Flusão Só jogando lá no Itão É Pedro Anão É que maravilha É esse clube de futebol E a Melinha também Grupo M Novo Esquema E a banda Rap Man Mudando para esta cidade Pois a banda Show The Brother Faz parte dessa saudade The Brother Verdade, verdade Que maravilha Ainda tem João Esse é o poeta João Bosco de Melo No aniversário de cento e treze anos De Petrolândia Neste primeiro de julho De dois mil e vinte e dois Vamos lá João Confesso que esses versos Trouxeram recordações Lembro os sete de setembro Que reuniam multidões Lembro do grande Russá Temos as margens do Rio E do vaqueiro Rá Ei vida de caduou Sei que mexeu corações Ei Petrolândia Por aqui vou encerrando E pra ficar bem massa vinda Ei Petrolândia e barreiras Terra de mulher bonita Em Deus sempre acreditamos E os parabéns Petrolândia Pelos cento e treze anos Ei Valeu Valeu João Bosco Então tá aí Parabéns Pode dizer Obrigado pelos parcerias Em nome do homem mais sábio do universo Que chama-se Jesus Cristo O nosso rei Que maravilha Com essa imagem Com essa imagem Eu vou encerrar essa imagem Não com João Bosco de Mello Não comigo Obrigado Deus Por tudo Por tudo Inclusive Pelas bênçãos De Petrolândia Que a gente vem De uma cidade Que foi inundada Em 1988 E que foi uma grande transformação Ainda hoje no meu programa Não acordando com as notícias Eu até me emocionei Falando sobre Como foi a emoção Que a gente não sabia Né João Bosco Como é que seria Uma nova cidade Então passou todos esses anos Né Desde 1988 Que a cidade se mudou pra cá E a gente Se reencontrou Se reencontrou Se Vamos dizer assim Hoje a gente vive Numa cidade Mais moderna Mas jamais A gente que nasceu Na velha Petrolândia Esquece Tudo Tudo De Petrolândia Obrigado Deus Nosso grato A gente Deixa aqui essa homenagem Agradecendo a Deus Por tudo Por o sofrimento De sair de uma velha cidade Da nossa velha cidade E estar aqui Na nova cidade Então A gente encerra aqui Com essa mensagem Parabéns Petrolândia E acima de tudo Deus Obrigado Por tudo Que Com certeza Blogacir Amália Web Rádio Petrolândia